Um homem, ele simplesmente foi salvo, ele tomou um tiro, só que ele foi salvo porque ele estava com o celular aqui no bolso da camisa, ele chegou a levar o tiro e os ferimentos só não foram mais graves porque a bala atingiu justamente o aparelho celular que ele carregava no bolso. Que caso, que história! Quem chegar ao vivo agora para atualizar a gente sobre isso é a repórter Joyce Cremonese. Joyce, esse aí pode dizer que nasceu de novo, hein? Bom dia! É verdade. Bom dia, Rodolfo, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse precisa agradecer o anjo da guarda, né? Olha só que história, Rodolfo. Ele estava com outro funcionário na transportadora em que eles trabalham no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, no final da tarde de ontem. Eles estavam ali trabalhando, meio que descarregando ali um carro e um dos funcionários, o outro funcionário que estava com ele, atravessou a rua em frente à transportadora para guardar a motocicleta pessoal dele. Quando ele estava retornando, ele contou no boletim de ocorrência que duas motocicletas se aproximaram e em uma delas tinha um homem que começou a disparar contra ele. Ele, então, correu para dentro aí dessa transportadora e as outras pessoas que estavam ali também começaram a gritar. Com isso, esse atirador, ele meio ali que se assustou e acabou também atirando neste outro funcionário que estava, então, com o celular ali no bolso e o tiro acertou exatamente o aparelho celular que estava bem próximo ali ao coração. Olha só, aí, então, ele teve somente ali um ferimento superficial. Ninguém se feriu nesse ataque, viu, Rodolfo? Só que a motocicleta deste outro funcionário acabou sendo levada e, mais tarde, os policiais militares encontraram essa moto na linha férrea aqui de São José do Rio Preto, em chamas. Uma história mesmo que chamou bastante atenção, viu? Muita coisa, imagina só, o cara, de repente, ele foi salvo por um celular que estava no bolso. Realmente, esse aí precisa levantar as mãos para o céu e agradecer, porque ele passou ali perto de ter uma gravidade muito maior, imagina?